No tag de volta e gurizada, Natan entrou na mira do Grêmio, eu vou falar sobre isso agora pra vocês, Natan Meia do Atlético Mineiro, mas antes, gurizada, rifa, valendo uma camisa oficial do Grêmio, do Soares, é na sulrifas.com.br, vou deixar o primeiro link no comentário fixado, vai lá, te cadastra, compra, aí, pode comprar mais de um número, comprando mais de um número, tu participa de mais promoção ainda, ou seja, cara, tu vai lá gastar 10 reais numa rifa, ou 20 reais em dois números, né, nessa rifa, tu ainda vai concorrer a mais promoção, pô, 20 pila pra participar de um sorteio valendo a camisa do Grêmio, e ainda participar de mais promoções é só na sulrifas, vai lá, te cadastra, compra teu número, né, e faz aí a tua escolha, que com certeza tu vai ter uma chance de ouro aí pra ganhar essa camisa, beleza? Vai lá sulrifas.com.br, pra vocês fortalecerem lá, tamo junto, gurizada, informação trazida pelo Diego Torbis, nosso bruxo aqui, trouxe exclusivo de que Natan está em negociação com o Grêmio, está com negociação em andamento, foi confirmado nos bastidores do Grêmio, e também nos bastidores do Atlético Mineiro, Natan Meia, de 27 anos, um jogador que ele é muito bom, ele tem muita bola no pé, não está num momento muito bem no Atlético Mineiro, mas não por conta da sua qualidade técnica, ele tem problemas que nem os atleticanos sabem o que que acontece, mas ele é muito promissor, mesmo com 27 anos, ele é um jogador que tem, mano, é talentosíssimo, e é aquela coisa, gurizada, é aquele jogador que daqui a pouco não está rendendo no time, mas em outro pode render muito, então, no Grêmio, com certeza ele pode render demais, a informação que temos hoje é, está em negociação, mas em breve teremos mais informações sobre, beleza? Então, essa bomba antes do jogo do Grêmio hoje, lembrando que eu vou estar na roxinha, lá na twitch.tv barra no tag foot, vai lá me acompanhar que eu vou estar fazendo o react, eu vou estar reagindo em tempo real, depois eu trago aqui no canal os melhores momentos, né, das reações da final de Grêmio e Caxias, mas nesse momento, no momento do jogo, eu vou estar ao vivasso lá, trocando uma ideia com vocês, conversando sobre o jogo, e cara, obviamente vai poder aparecer no vídeo depois, algumas perguntas de vocês, vocês perguntarem coisas lá, e aí de conversar. Tamo junto, vamos lá na twitch, tamo.tv barra no tag foot, valeu, um abraço, e até o próximo vídeo. Ah, lembrando, tá, não é primeiro de, não é por ser primeiro de abril, tá? Não é mentira essa informação, só pra garantir, antes que o pessoal, ah, é primeiro de abril, é primeiro, não, não é. Até porque se fosse primeiro de abril, não ia falar que era o Natan que tinha vindo, eu ia falar que era o Messi, que era o Neymar, tá ligado? Inclusive, ficou uma boa ideia aí, hein? Ficou uma boa ideia aí.